Música Senhoras e deputadas, senhores deputados, muito bom dia. Quero também de forma muito respeitosa cumprimentar a todas as senhoras, os senhores telespectadores da TVA, bem como os senhores ouvintes da Rádio Digital Alesc. Por proposição da deputada Luciana Carminati e do deputado Fernando Krelin, nós aprovamos no âmbito interno da Comissão de Finanças a realização desta audiência pública, que agora damos início, com a presença do secretário de Estado, Paulo Eli, o que o cumprimento. Então, fazendo a abertura, eu quero cumprimentar o secretário de Estado, Paulo Eli, que está online conosco. Eu quero cumprimentar o senhor Luiz Antônio Amin, que é o presidente do Sindipetro, que está presente. O senhor Jefferson Davi de Espíndola, que é o presidente do Sindicombustível, que está presente também. O senhor Júlio César Zimmermann, que é o presidente do Sindipetro, onde é que está? Está aqui presente. Também o senhor Vicente Santana, que é o presidente do Sindipetro, que está presente também. Também a advogada Caroline Carlesso, do Sindipetro, que está presente. Também o assessor jurídico Mauro Guedert, do Sindicombustíveis, também se faz presente. Está online conosco o senhor Zamir Cláudio Gali, presidente do Sindipostos. Está online de Chapecó. Também está conosco online o Vantui Luiz Eping, auditor fiscal da Receita Estadual. Sejam todos bem-vindos. A audiência pública, senhoras e senhores, tem como objetivo principal esclarecermos o sistema de cobrança de CMS nas vendas de combustíveis em Santa Catarina. O objeto dos dois requerimentos é o mesmo, razão pela qual nós estamos fazendo com a participação dos dois deputados, deputado Luciane Carminati e deputado Fernando Kreling. Então, senhoras e senhores, feita a abertura, eu passo a presidência dos trabalhos à deputada Luciane Carminati para conduzir esta audiência pública. Mas, desde já, conclamo a vossa excelência que possamos dar o limite até às 11 horas dessa audiência pública, para que possamos depois dar continuidade dos trabalhos, que é a reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação. Então, bom dia, deputada Luciane Carminati, bom dia, deputado Fernando Kreling, bom dia aos demais deputados. Então, passo a presidência dos trabalhos para a deputada Luciane Carminati. Obrigada, presidente. Quero cumprimentá-lo e, ao mesmo tempo, cumprimentar os meus colegas, deputados e deputadas, os quais estão aqui, deputado Fernando Kreling, coautor do mesmo requerimento, propondo esta audiência pública, também a deputada Marlene Fengler e o deputado Nilson Berlanda, demais deputados que, por ventura, também possam acompanhar. Quero cumprimentar toda a representação ligada aos estabelecimentos de postos de combustíveis, que já foram aqui devidamente nominados. Eu não vou aqui citar cada um e a cada uma. E quero cumprimentar também o secretário de Estado da Fazenda, Paulo Eli, que prontamente atendeu, então, este convite. Seja bem-vindo. Da mesma forma que eu cumprimento a todos, eu quero citar que apresentei esse requerimento em função de ter recebido um ofício do Sindicato do Comércio Varejistas de Derivados de Petróleo de Chapecó, em nome do Zamir Gali, que está aqui virtualmente, nesta audiência, acompanhando, e também do nosso colega aqui, o da corte também, que está aqui junto, acompanhando virtualmente. O que nós temos como tema para a discussão? Havia um cálculo diferenciado com relação à tributação do ICMS, diferenciado do que temos hoje, até, eu diria, até o final do ano passado, arredondando aqui. E, a partir, então, de uma decisão do STF, houve, então, uma modificação nesse cálculo do ICMS a ser pago pelos estabelecimentos de combustíveis. A base de cálculo que era do preço médio praticado nas bombas pelos revendedores de combustíveis não é mais definitivo. ele é, digamos assim, vulnerável, dependendo do valor, que também a Petrobras acaba oscilando muito nessa cobrança do combustível. Então, se a venda do combustível se realiza por valor inferior ao que serve da base de cálculo, é devido à restituição do ICMS correspondente a essa diferença. Caso contrário, se a venda do combustível ao consumidor for pelo valor superior, que serviu de base de cálculo, do imposto por substituição tributária, é devido ao pagamento do ICMS. E há uma alegação dos estabelecimentos de que isso tem onerado muito o valor a ser pago para o Estado, o que significa que os estabelecimentos estão tendo prejuízos. Esta é a informação que nos chegou pelos revendedores e aqui pela representação. Desta forma, nós queremos, nesta audiência, ouvir a fazenda e a representação do setor. E assim, abrindo então esta audiência pública, eu já passo também ao meu colega, deputado Fernando Crelin, nós aqui unimos o Estado, não é, Fernando? O Fernando é de Joinville e eu de Chapecó, mas o tema é do Estado. Então, eu passo a palavra para o deputado Fernando e, em seguida, nós já começamos, então, as falas dos representantes. Então, muito bom dia a todas, bom dia a todos. Deputada Luciana Carminati, muito obrigado. Obrigado, sempre conduzindo de uma forma, uma maestria gigantesca. Quero cumprimentar todos os presentes aqui, realmente, quando a gente fala em audiência pública, primeiro a nossa ideia é quem fala é o público, então a gente tem que dar essa oportunidade para vocês. Quero agradecer o secretário de Fazenda, Paulo Eli, sempre muito prestativo, sempre à disposição para esclarecer em qualquer momento, seja por telefone, seja presencial, seja por WhatsApp, ele sempre está nos esclarecendo, tirando as dúvidas e tentando auxiliar da melhor forma possível. Então, vou dizer para vocês que eu acho que essa é uma oportunidade, fui procurado pelo Sindipetro, justamente para que a gente pudesse marcar uma reunião com o secretário de Fazenda e a gente viu aqui dentro do parlamento, deputada Luciana, que essa demanda era de diversos locais, diversos sindicatos e achamos melhor, uma melhor forma, fazermos uma audiência pública, sim, todos têm a oportunidade, voz e vez, e tecnicamente também a nossa Secretaria do Estado da Fazenda, os técnicos possam responder e esclarecermos todas essas dúvidas. A preocupação da deputada Luciana Incarminati é a mesma minha, a nossa preocupação maior é com o consumidor da ponta, é ele que está pagando o preço hoje, infelizmente nós já éramos, o Estado de Santa Catarina já foi o mais barato do país, nos últimos tempos aí, somos agora, já dois Estados, já nos ultrapassaram, então essa é a nossa preocupação, que a gente possa esclarecer nessa audiência pública, então quero ser muito breve aqui no começo para depois também ter o meu tempinho, deputada Luciana, e fazer dois, três questionamentos, então fico à disposição para que a gente possa dar continuidade e no andar dessa audiência pública façamos os questionamentos. Então eu vou propor aqui em função do número grande de falas, nós temos dez falas, nós não podemos aqui extrapolar o tempo ao final, tendo em vista que às 11 horas temos a reunião da Comissão de Finanças e temos também, além das dez falas de representações aqui, a fala dos parlamentares. Então a minha proposta é que sejam falas de três minutos e aí vocês combinam se tem algumas autoridades que devem falar mais tempo, entre vocês, vocês combinam para a gente ficar nesse tempo de três minutos cada um. Pode ser assim, deputado Fernando, tudo bem? Ok, então, e eu vou quebrar um pouco a regra aqui e vou colocar primeiro as falas do setor, porque eu acho que as falas do setor é que trazem o tema, que trazem o problema e depois então a gente ouve a fazenda e faz um bate-bola. Pode ser assim? Então eu começo com o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo, de Chapecó, o Sindipostos, Osamir Cláudio Gali. Osamir, seja bem-vindo para a sua fala aqui. Osamir, que está dividindo a tela aqui com o da corte, pode abrir o teu microfone. Ok. Bom dia. Bom dia, Luciana, tudo bem? Obrigado aí pela... Atender nosso apoio, nosso pedido. E agradecer a todos os secretários, a todos os deputados, a todos os integrantes aí. E o da corte vai falar aí para nós qual que seria a nossa reivindicação. Obrigado. Bom, bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade de poder esclarecer nossos anseios, da nossa entidade. O Sindipostos de Chataibó representa uma parte do ex-catarinense. E os postos de combustível estão muito preocupados com as mudanças e regras do mercado. Essas mudanças geram ativo, geram passivo. Esse passivo, que fundamento será com a barra dos postos, como a lei está aí, é uma preocupação, porque isso não foi colocado na margem de lucro, na margem de revenda dos postos. Então, nós gostaríamos que isso voltasse ao sistema antigo de preço médio do Estado para cálculo do ICMS sobre a revenda. O que o posto recolher é muito difícil, é melhor que a distribuidora recolhe esse imposto, não ao final da ponta. Se isso vier essa cobrança, com essa pauta muito baixa, e vier a cobrança de impostos, vai gerar muita falência de pequenos postos, que isso não está incluído na margem de lucro para a revenda. Então, essa é uma situação que gera uma insegurança jurídica para os postos de combustível. Então, a gente acha que, voltando ao sistema antigo, o preço médio de pauta justo do Estado, que não gera esse ativo e não gera esse passivo, e fazer um acordo, como faz o Rio Grande do Sul, como faz o Paraná. Eles não cobram, você não tem direito a crédito e você também não tem débitos, porque isso gera uma insegurança jurídica e os postos estão todo mundo sem saber o que fazer. Ah, vamos colocar isso, vamos recolher essa diferença, isso está gerando essa insegurança, está todo mundo muito triste com isso. Então, a gente gostaria que as autoridades esclarecessem se vai gerar esse ativo, se vai gerar esse passivo para os postos no futuro. Porque a gente hoje está falando aqui, o ano que vem é ver a Cidade Estadual, emite uma guia e mais uma cobrança para nós, e não calcular desse preço na nossa margem do lucro. Então, isso que a gente gostaria de ouvir de vocês. Obrigada, Dalla Corte, o Gali também. Já ficaram no tempo menor, não é? Vai nos ajudando aqui. Eu passo a palavra agora ao presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo de Santa Catarina, Luiz Antônio Amin, e também a advogada do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados do Petróleo de Santa Catarina, a doutora Carolina e Carles, vocês combinam aqui o tempo? Vontade. Sim, sim, pode ser. Só ligar o microfone. Isso. Bom dia, deputada Lucie Carminati. Cumprimento aos demais deputados, por meio da deputada Lucie Carminati, os membros aqui presentes, meu amigo deputado Carlos Lima, Fernando Creni também, que estão sempre presentes na nossa luta. Deputada, a gente sabe e entende a dificuldade hoje que o governo do Estado tem em questão de pauta do ICMS. A política adotada pela Petrobras, bem desde 2019, com recentes aumentos de preço, semanais ou até quinzenais, ela influenciava muito, impactava muito na pauta do governo do Estado, que seria a pauta do ICMS. Então, o que ocorreu do começo do ano para cá? O governo do Estado não acompanhou mais a pauta do ICMS conforme ele fazia antigamente. Ele fazia uma pesquisa de preço, nas maiores cidades do Estado de Santa Catarina, e a pauta era aquela média dos preços ponderados, média ponderada. Isso não aconteceu mais e houve uma defasagem de pauta, onde o preço de bomba e até o preço de custo, ele chegou a ser menor do que a pauta do governo do Estado. Isso acarretou uma dívida para a revenda em torno de 200 milhões de reais. Só no mês de junho essa dívida está em torno de 21 milhões de reais para os postos de Santa Catarina, onde nós não temos condições de arcar com essa despesa. O que foi sugerido ao governo do Estado? Nós não viemos aqui para pedir aumento de imposto, aumento de pauta. Foi enviado, através do departamento jurídico dos sindicatos, os quatro sindicatos aqui representados, ao deputado Marcos Vieira, um projeto de lei, que seria o ROT, o Regime Optativo de Tributação. Esse projeto de lei, ele facilitaria tanto para o governo do Estado, como para os postos de vendedores. Você iria optar, chegava o mês de fevereiro, eu vou optar. Se eu quero optar pelo ROT, eu não vou pagar o imposto e não estou nem a receber. Se a pauta for menor do que o meu preço de bomba, eu não vou pagar. E se for maior, eu também não vou buscar isso do governo do Estado. A gente sabe hoje que o governo do Estado é pressionado, principalmente pelo governo federal, que o governo federal quer unificar esses impostos ICMS de todos os estados, e eu acho que isso é válido. Então, a nossa opção hoje seria a implementação do ROT no estado de Santa Catarina, onde existe já no estado do Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Paraná está implementando, São Paulo está implementando. E eu acho que seria a única alternativa hoje, para não impactar o imposto hoje na bomba que o consumidor sempre reclama. E o governo reclama que a imprensa, ela hoje, ela sabe quando é aumento do... Mais um minuto para a sua conclusão. Certo, obrigado. E ela impacta, geralmente, no preço final consumidor. Se fôssemos hoje para nós conseguirmos pagar esses impostos, nós teríamos que aumentar hoje o nosso preço de bomba em torno de 50 centavos. O governo do Estado, se ele aumentasse a pauta hoje, foi uma conta rápida que a gente fez. Se aumentasse a pauta em 50 centavos, iria refletir 12 centavos e meio o preço final consumidor. Mas a nossa intenção aqui hoje, a gente veio buscar que o governo do Estado, ele implemente o ROT. Não estamos aqui para pedir que aumente o imposto, que aumente a alíquota, nada disso aí. Nós queremos que ou ele faça que nem antigamente a pesquisa de preço e a pauta atualizada, ou vamos adotar o regime de preço, o ROT, que seria o regime de ativo de tributos. Acho que seria melhor para os dois lados. Seria isso, deputada. Obrigado. Ok. A doutora Carolina Carlesso, abre mão. Ok, então. Eu passo a palavra ao presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Litoral Catarinense e Região Sim de Combustíveis, o doutor Jefferson Davi Despíndola, mas antes registrando aqui a presença dos colegas deputados da Comissão de Finanças, deputado Júlio Garcia, deputada Marlene Fengler, deputado Sargento Lima e deputado Silvio Drevick. E também contamos com a grata presença aqui do deputado Nilson Berlanda e também do meu colega Maurício Scudilac. Muito obrigada a todos os deputados que estão acompanhando. Por favor, doutor Jefferson Davi Despíndola. Bom dia, bom dia, senhoras e senhores deputados, amigos. É só reforçando o que o amigo Amin falou, a gente, é claro, não quer aumento de tributos, a gente não vem em busca disso, só que a gente quer também a simplificação do que os nossos setor hoje já é muito complicado. A gente vê no momento, os nossos reajustes, eles dependem da Petrobras, de reajuste de anidro, de reajuste de impostos e essa situação acaba complicando um pouquinho mais ainda a nossa planilha de custos. Então a gente só precisa, o ROT ser implementado é uma solução, que isso facilita e acaba não dificultando, criando outras dificuldades para o próprio consumidor entender de que forma que é feito que se chega ao custo final. É só isso para complementar mesmo. Obrigado. Obrigada, então, Jefferson. Passa a palavra ao presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo de Blumenau, Júlio César Zimmermann. Só complementando, eu acho que para a revenda em todo o Estado de Santa Catarina, o ROT seria uma solução que não prejudicaria o consumidor, nem o governo do Estado, nem os proprietários de postos. Porque se você vê a pauta hoje, 504, é o preço que os postos estão pagando o custo da gasolina, 504. Então, eu acho que o ROT hoje seria um caminho que daria para agradar a todos e o consumidor não seria prejudicado. Ninguém está aqui para pedir aumento de impostos, nós queremos que baixem os impostos, não aumentar. Infelizmente, o governo precisa de arrecadação também. Então, seria uma arrecadação boa, uma arrecadação que não atrapalharia o nosso patrimônio que é o nosso cliente. Eu acho que seria isso aí. Obrigada, então. Passo a palavra ao presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo de Florianópolis, Vicente Santana. Bom dia, bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade de a gente estar aqui expondo o nosso setor, que é um setor muito visado, e é o final de uma cadeia bem complexa. Está ligado. E a gente está aqui só para reforçar que realmente quem vai pagar essa conta, se não houver isso, será o consumidor. Não tem outra forma. A margem do posto é mínima. A operação é muito onerosa. Tem alguns anos que ela vem se onerando. E a gente está aqui, então, para tentar simplificar essa linha entre governo e arrecadação, com a opção do ROT, então seria optativo. E eu acho que é, no momento, a melhor solução. Porque se jogar isso para... Hoje, a substituição tributária não existe mais, pelo Supremo, a decisão do Supremo, e jogar essa responsabilidade de arrecadação para os postos, nós estamos falando de quase 1.800 postos, mais ou menos, em Santa Catarina, então para a fiscalização seria muito mais complexo. Eu acho que a gente tem que bater nessa tecla do ROT e a nossa salvação. Obrigado. Obrigada, Vicente. Eu passo a palavra agora ao Auditor Fiscal da Receita Estadual, Vantuir, Luiz Epin. Está conosco aqui? Bom dia, deputada Luciane, bom dia aos demais deputados e aos demais presentes. Enfim, essa questão do ICMS dos combustíveis, ela teve uma mudança de paradigma, isso já ficou claro aí, a partir da decisão do Supremo, que determinou que a base de cálculo, até então definitiva, que é o famoso PMPF, ou a pauta, como é chamado, não é mais definitivo. Ou seja, aquele valor de referência que o Estado publica lá para fins de retenção do imposto na refinaria, ele é meramente referencial, ou seja, a venda acontece ao consumidor por um preço menor, o estabelecimento tem direito a restituir a diferença, se for por um preço superior, tem a obrigação de pagar o complemento conforme a legislação aqui do Estado de Santa Catarina. Então, para não ocupar muito tempo, e ouvindo as falas dos representantes aqui, me parece que, quanto à pauta, me parece que a demanda, e eu comungo dessa ideia, deve ser pela manutenção de uma pauta pelo valor médio do mercado, que é a regra, e essa decisão de não reajustar a pauta, ela foi talvez motivada, o secretário talvez possa esclarecer isso, mas por pressões sobre o governo para não reajustar a pauta. Mas a consequência disso, como bem relataram as entidades, você não reajustar a pauta, você acaba gerando um valor de complemento maior no varejista, no posto revendedor, que muitas vezes não consegue repassar isso para o seu preço. Então, talvez o uso de uma pauta pelo valor bem próximo da média do mercado, ele vai ter um impacto menor na formação desse passivo. E quanto ao regime optativo, que foi mencionado aí, já existe o convênio, é uma decisão a ser trabalhada, como os representantes colocaram, como uma solução, eu pessoalmente não vejo isso como uma solução, eu vejo isso como uma alternativa ao modelo atual, porque o regime, como o próprio nome diz, ele é optativo. Sendo optativo, se todos os estabelecimentos estiverem, optarem, funcionaria muito bem, voltaríamos ao cenário anterior, lá da base de cálculo definitiva. Mas se alguns estabelecimentos não optarem, isso é fato, pode acontecer, então você imagina uma cidade que tenha dois postos de combustíveis, um deles optante do regime optativo do ROT e outro não, isso pode gerar uma distorção de mercado, ou seja, aquele que é optante, ele passa a ter o ICMS como um custo fixo e aquele que é não optante tem um custo variável, ou seja, se ele vender por um preço menor, ele vai poder restituir, se ele tiver um preço maior, ele vai ter a obrigação de complementar, enquanto aquele que tiver optado pelo ROT vai ter aquele valor como definitivo. Então, o defeito que eu vejo no ROT, o principal defeito dele é possibilitar ainda, permitir a ocorrência de distorções no mercado, distorções de concorrência, por não ser obrigatório, por ser optativo. Mas enfim, acho que esse é um debate que precisa de um amadurecimento ainda, cabe essa discussão. Então, na minha fala seria basicamente isso, a questão da pauta, acho que as entidades e essa cobrança, muitas vezes até a imprensa publica notas um pouco exageradas sobre a alteração de pauta, acho que caberia às entidades defender a pauta pelo valor médio como regra. E a questão do ROT é uma questão que me parece que pode ser amadurecida, mas como eu falei, ele não é uma solução perfeita, como era a substituição tributária com valor de base de cálculo definitivo. Obrigado, bom dia. Obrigada, Vantuíria. Eu quero registrar a presença do deputado Gessé Lopes, que está também aqui acompanhando a audiência, e o deputado Bruno Souza, não sei se já entrou, mas também está solicitando a liberação aqui para a participação da audiência virtual. Eu passo a palavra agora ao consultor tributário da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Santa Catarina, FEComércio, o doutor Lucas Rosseto. Está conosco? Bom dia. Boa tarde. Bom dia. Gostaria de cumprimentar a pessoa do deputado Luciano Terminati, secretário Paulo Lee, deputado Nilson, meu amigo. Essa pauta dos postos de combustíveis é um tema extremamente sensível para eles, porque eles realmente não conseguem pagar essa conta. Então, para estender demais, eu só gostaria de lembrar que esse regime optativo, ele já foi implementado em diversos estados do país, justamente por conta do impacto que ele gera na cadeia produtiva e que as empresas não conseguem suportar essa carga tributária. dentre esses estados, nós citamos Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso e, se não me engano, Paraná também. Então, só essas considerações para acompanhar. Obrigada, doutor Lucas. Também registro a presença do colega deputado Ivan Natsi, está aqui também acompanhando. Seja bem-vindo. Eu passo a palavra agora ao assessor jurídico do Sim Combustíveis, Itajaí, doutor Mauro Gueridete. Bom dia, deputada. Bom dia, deputados aqui presentes. A reivindicação dos postos de combustíveis com relação ao ROT, ela tem amparo... Por favor, V. Exª está com a câmera desligada, só para... Nós estamos procurando seu rosto na tela aqui. Onde? Ah, desculpa. Não estava lhe vendo. Está bom, então. Comece novamente, desculpa. Não tem problema. Deputada, então, como eu vinha dizendo, os postos de combustíveis, eles atravessam uma fase realmente difícil, em relação, também em relação à política de preços nacional, com o pareamento dos preços internacionais. E, como disse o presidente Zamir, muitos postos vão encontrar sérias dificuldades na sua manutenção, em razão da não adoção de uma política tributária que possa efetivamente trazer aos postos ao menos uma garantia de sobrevivência. Então, nós estamos aqui, está presente o secretário Eli, reivindicando que os postos, além de gerarem impostos, eles geram empregos. E nós estamos falando, em meio a uma pandemia, é importante o Estado estar atento a essa consequência e poder atender a nossa reivindicação, principalmente em relação ao ROT, tendo em vista que até o próprio Estado de São Paulo vem fazendo uma reforma tributária nesse sentido e adotou também essa situação do ROT. Então, na qualidade de assessor jurídico dos incombustíveis, também temos aqui requerer que o Estado tenha a devida atenção com as nossas reivindicações, em função da questão dos tributos que o segmento arrecada, em questão também na questão social, porque na geração de empregos, o nosso segmento é um dos melhores até o momento. Muito obrigado. Obrigada. Então, agora eu passo a palavra ao secretário de Estado da Fazenda, Paulo Eli, e já abro também as inscrições para os colegas deputados que queiram se manifestar, em seguida a fala do secretário. Já vi aqui a solicitação de fala do colega deputado Berlanda. E depois, em seguida, nós vamos acompanhando as inscrições para nós encerrarmos às 11 horas com encaminhamentos desta audiência. secretário Paulo Eli, fique à vontade. Bom dia, senhora deputada, senhores deputados, senhoras deputadas, senhores representantes do setor, senhores advogados, e o público em geral que está assistindo a essa audiência pública, que também tem bastante audiência, porque esse é um assunto muito relevante. Nós já tínhamos adiantado esse assunto em função do final do ano passado, quando o preço do petróleo subiu muito e a Petrobras começou a fazer os repasses, que isso ia causar esse desconforto que nós temos hoje. Mas eu vou botar um pouquinho mais de pimenta aqui nesse nosso caldo, porque nós estamos trabalhando agora com combustíveis fósseis e o carro elétrico. Dentro de 15 anos, qual vai ser a participação dos combustíveis fósseis na arrecadação do Estado e na venda dos postos? Então, até a existência de fósseis de gasolina daqui a 15 anos vai estar em cheque, porque se nós não teremos mais carros a combustão sendo produzidos, tecnicamente só serão abastecidos os carros mais antigos e os carros novos serão todos elétricos. Então, só para botar um pouquinho mais de pimenta nesse nosso caldo aqui. Bem, todos os representantes do setor falaram a mesma coisa, o ROT. Bom, o ROT, Santa Catarina, aderiu ao convênio junto com o Regulante do Sul, lá, acho que foi em 2019 já, em função da eliminação da definitividade da substituição tributária. O que nós adotamos a partir de 2017, quando o Supremo decidiu que a AST não é mais definitiva? Nós, o Santa Catarina, é o único Estado do país que está saindo da sistemática de substituição tributária, principalmente em função da dificuldade e o custo operacional de cálculo da complementação ou da restituição. Então, nós praticamente já saímos de quase todos os produtos. Nós ainda, lâminas de barbear, nós saímos agora em março. Em janeiro, nós saímos de todos os produtos de farmácia, higiene e beleza. E nós estamos em estudo a saída da substituição tributária no setor de combustíveis. Nós estamos avaliando o impacto na inadimplência, porque aí todo o imposto vai ser pago pelo posto de gasolina na hora do abastecimento, não mais a antecipação da Petrobras. Porque financeiramente para o posto não faz diferença ele pagar para o Estado de forma direta, com 30, 40 dias depois de ele pagar para a Petrobras, porque hoje ele paga antecipado para a Petrobras o imposto, a Petrobras paga antecipado para o Estado. É um ICMS que o consumidor ainda nem recolheu, nem pagou. Então, essa sistemática da substituição tributária, ela está em grande avanço aqui na Secretaria. Nós ainda temos os combustíveis, nós temos as bebidas frias, que é a cerveja refrigerante, nós temos os cigarros e nós temos ainda o venda porta a porta, que esse é definitivo. Aquelas vendedoras que vendem na porta das casas os produtos, principalmente a Avon, esses produtos de beleza. Então, nós temos que fazer conta e trabalhar com o setor, essas questões. Hoje, o que nós temos hoje em função da eliminação da definitividade? Nós temos milhões em restituição, que o Estado está restituindo todos os meses, milhões e milhões de reais para os postos de combustíveis e esses postos não vão aderir o hot, e nós temos milhões em complementação. Por que nós paramos de acompanhar a pauta? Porque senão a gasolina no posto estaria em torno de seis reais hoje. E isso em função do governo federal e dessa briga política entre o governo federal e alguns governadores, ele está trazendo a pauta dos combustíveis, jogando a culpa nos governadores o aumento de preço da Petrobras, que é alto o suficiente em petróleo, só que ela quer cobrar pelo preço do dólar. Então, esse é um jogo político que está havendo hoje em função disso. O que eu decidi na Secretaria da Fazenda? Não acompanhar mais a pauta. Porque eu estou esperando que o dólar baixe, que o petróleo caia e o preço do posto caia também. Então, nós temos hoje, vamos dizer assim, durante os últimos seis meses, nós temos um volume de complementação, mas nós temos um volume enorme de restituição do passado. Porque no passado, a grande maioria dos postos, eles vendiam abaixo da pauta. Então, isso tem um volume enorme de restituição para fazer desde 2017. Então, o Rote é uma opção, realmente, nós aderimos ao convênio junto com o Rio Grande do Sul, nós é que apresentamos esse convênio com o Rio Grande do Sul na época, até porque nós temos outros produtos que o Rote nos interessa. Agora, o que eu estou aguardando? Ontem, não foi publicado ainda no Diário Oficial da União, a nova PNPF. Então, os postos... Quando o Vantui apresentou para mim a nova pauta da gasolina de 4,5 e 37 e o diesel a 4,30 e pouco, aí eu disse, não, a gasolina vai a 6 e o diesel vai a 5. Isso vai causar uma comoção e pode causar uma nova greve para os cacaneiros. Então, eu ainda não mandei para o Ministério da Economia a nova pesquisa de preços. De todo modo, se os preços não baixarem agora até o dia 15, eu vou fazer a pesquisa e vou mandar. Então, a partir do 1º de julho, nós vamos aumentar a pauta em função de que os preços não baixarem. Então, a última pesquisa que o Vantui já está fazendo, ela vai levar em conta os preços praticados até o dia 15, 16, 17. Os preços nessa média, aí nós vamos publicar a nova PNPF e aí o preço da bomba e o preço da PNPF vão estar equivalentes. Aí, nesse momento, vale fazer o ROT, mas nem todos vão aderir o ROT. Aí, o que nós temos medo? Como o Vantui falou, dois postos na mesma cidade, um no ROT e o outro não. Quem está no ROT não vai restituir, não vai complementar. Agora, o outro posto que não está no ROT, ele vai colocar o preço dele no chão e o Estado vai ressarcir todo o ICMS para ele. Então, isso vai causar uma concorrência desleal muito grande. Então, nós queremos realmente discutir esse assunto. Eu sei que a palavra ROT é a bola da vez que São Paulo implementou, mas ninguém falou que São Paulo aumentou a alíquota do diesel para 13,6, né? Isso ninguém falou aqui na reunião também. E o Estado aqui não tem intenção de aumentar a alíquota. Agora, nós temos que ajustar a base de cálculo. Então, é isso, senhora deputada. Obrigado. Eu estou aí para responder perguntas também. O Banco Lir está aqui também. Hoje ou amanhã deve ser publicado no Diário Oficial da União a nova PNPF dos outros Estados. O nosso vai ficar igual a partir do dia 16 de junho. A partir de 1º de julho, aí provavelmente, se os preços não baixarem nesse período, nós vamos reajustar a pauta. Aí a Petrobras antecipa esse imposto para o Estado. É isso, senhores. Obrigada, secretário Paulo Eli. Eu quero só informar que foi bastante citado o projeto de lei do ROT, mas nós, membros da Comissão de Finanças, não tivemos acesso. Então, agora, a doutora nos passou. Eu estou já providenciando as cópias a todos os deputados que estão aqui presentes na audiência e aos demais que estão virtualmente, porque acho que essa é uma matéria que todos os deputados deveriam se debruçar também para conhecer o conteúdo, só fazendo esse esclarecimento. Eu passo a palavra agora ao deputado Berlanda. Quero cumprimentar a Luciane Carminach, a nossa deputada que está presidindo a reunião, o Fernando, demais deputados, lideranças e proprietários de postos de gasolina. Primeiro, quero dizer que também sou proprietário de um posto de gasolina na cidade de Curitibanas. E recebi inúmeras ligações aí durante a semana, há um mês atrás. Eu queria só relatar aqui o que eu recebi, fazendo um resumo. E gostaria que o secretário, Paulo Eli, entendesse que a situação é muito preocupante. Como a nossa região ainda, e toda Santa Catarina, são postos familiares. Temos certeza que se for cobrado a diferença do ICMS, desde o início do ano de 2021, a grande maioria dos postos de gasolina vai quebrar e sair da atividade. O governo de Santa Catarina, infelizmente, tem que subir a pauta que hoje está em 5,04. E aí os senhores podem comprovar se isso procede o que me pediram. Praticamente o nosso custo da gasolina hoje. Enquanto em média o preço de venda do Estado está em torno de 5,60. Isso também serve para o diesel e o etanol. Aí eu tenho mais uma solicitação aqui de outra região, que também eu resumi aqui mais ou menos em algumas palavras, que eu gostaria de só ter a oportunidade de fazer a leitura aqui. O que nós estamos pedindo é que fosse autorizado o ROT, igual aos demais Estados. Quando a pauta está maior, os postos não pagam a diferença dos semestres. Procede. E quando a pauta for menor, os postos não se acreditam desse valor. Tudo é compensado nesse modelo ROT. Claro que isto é facultativo. O posto que achar conveniente faz adesão. Nilson, o valor que está pendente do recolhimento de ICMS em função da pauta está menor desde março do ano passado. Supera todos os créditos que nós vendíamos abaixo da pauta dos últimos 10 anos. Hoje nós teríamos que adicionar 1,70 no litro para pagar o ICMS pendente desde o mês de março. Este ROT teria que ser retroativo. Seria isso, senhores, presidente. Eu não tenho mais nenhum deputado inscrito. Não sei se mais deputados gostariam de se manifestar. Ou então a gente abre já a fala para duas ou três falas aqui representando os sindicatos. Deputado Silvio, à vontade. Senhora Presidente, eu, deputada Luciana Carminati, meus colegas deputados, representantes do setor, advogados presentes e todos aqueles que nos acompanham ou presencialmente ou remotamente. Eu quero crer que houve duas manifestações de um lado do setor, que converge para todos, para a mesma reivindicação. E ouvimos, presidente, por lado do governo, através do secretário, que o ROT é um problema no que diz respeito à adesão, porque ela se torna opcional. Então, de fato, é um problema. Mas, de algum modo, então, é necessário fazer algum encaminhamento, porque senão nós vamos ficar aqui na reunião e não vamos ter um objetivo final. O qual será o encaminhamento feito? O secretário falou também que tem um certo tempo, até o dia 15, 16, por conta de acompanhamento, e aí poderia ser feito algo alternativo. Mas não vi, secretário Paulo Elice, assim eu entendi, da parte de V. Exª, ou seja, da parte do governo, simpatia para implementar o ROT em Santa Catarina. E, por conta disso, eu, deputada Luciane, prefiro agora ouvir os questionamentos, inclusive ao próprio secretário, não havendo esta possibilidade, ou não havendo por parte do governo a implementação do ROT, porque, como disse o secretário, tem ainda muita devolução para fazer. E, por outro lado, o setor não tem mais como sobreviver com o mínimo de lucratividade por conta do atual sistema. Então, o fato é que tem que se buscar uma alternativa. E é nessa linha que eu pretendia ouvir, então, agora, os questionamentos ao secretário, qual será o encaminhamento final para nós. Seria isso, presidente. Ótimo. Como nós temos só 10 minutos ainda, em função da outra comissão, eu vou propor que o secretário Paulo Eli responda a esse questionamento, porque, para nós, deputados, essa questão do ROT é a novidade. Nós, eu estou vendo aqui os rostos, todo mundo concordando comigo, nós não tínhamos essa informação, então, ela é nova para nós aqui. Então, eu vou propor que o secretário da Fazenda responda já na linha do encaminhamento. O que é possível avançar do que temos hoje, a partir dos questionamentos que foram feitos aqui pelas representações. Secretário Paulo Eli, Vossa Excelência, então, tem a palavra. Bem, respondendo a todos os senhores, a Santa Catarina não é contra o ROT, porque a Santa Catarina já adota o ROT. Nós temos o ROT para produtos de higiene e beleza, prenda porta a porta. Nós temos o ROT já no Estado. Nós temos o ROT nas bebidas frias, no caso da cerveja e do refrigerante. Nós já temos o ROT. Então, nós não somos contra. Nós, inclusive, somos signatários do convênio que autoriza o ROT. O ROT não vai resolver o problema aqui, nesse momento. O governo do Estado está preocupado com o preço dos combustíveis na bomba. Por isso que o Estado não acompanhou os últimos aumentos que teve. Nós estamos atrasados, quatro aumentos da Petrobras. O que nós estamos aguardando é a redução do preço da Petrobras, para não precisar a gasolina passar de R$ 6,00. Esse é o nosso objetivo. Então, nos próximos 15 dias nós vamos fazer a pesquisa e aí nós vamos chegar mais perto do... O PNPF vai chegar mais perto da média dos postos. Isso nós vamos fazer. Agora, o projeto de lei relativo ao ROT, nós já implementamos o ROT em outros produtos. De todo modo, o projeto que as entidades apresentaram para a Assembleia, me encaminhem uma cópia e, de todo modo, se eu posso fazer o projeto do Executivo e encaminhar o ROT. Mas ele não vai resolver essa questão da defrasagem do preço entre o APNPF e o posto. Porque a sistemática atual, vamos dizer assim, ela dá a possibilidade do posto fazer o complemento. O complemento é dois meses de capital de giro que ele fica com o dinheiro em caixa. do que antecipar para a Petrobras na hora que ele compra. Mas isso é uma decisão que cada posto vai ter que tomar. Deputado Silvio, o Estado não é contra o ROT, até porque nós já temos ele em outros produtos. Eu vou passar aqui antes... O deputado Sra. Lima permite que a representação fale primeiro e depois eu passo a palavra ao deputado Lima. Deputado, obrigado. A questão do ROT, regime optativo tributário, é optativo. O revendedor vai correr o risco se ele quer optar pelo ROT ou não. Se a pauta do governo for mais alta e ele vende o preço mais baixo, ele vai buscar. Mas se for a pauta do governo mais baixa e ele vende mais alto, é o risco que ele vai correr se ele não optar pelo ROT. Quanto à concorrência de dois postos na mesma cidade, eu acho que a concorrência é bem vista pela sociedade. Nós temos que ter concorrência no mercado. Nós não podemos estabelecer um preço único só para aquela cidade que tenha dois postos. Então, se um optar e o outro não optar, é o risco que ele vai correr. Deputado, eu só gostaria de... um cálculo rápido que a gente faz aqui hoje, a pauta 104, hoje do governo do Estado. 504. O governo do Estado arrecada R$ 1,01 por litro de combustível. Se nós colocarmos o preço hoje a R$ 5,54, a diferença de que o posto vai ter que recolher para o governo do Estado, seria R$ 0,50, 25%, seria R$ 0,12,50. Um posto que vende 200 mil litros, ele teria que arrecadar R$ 25 mil a mais para o governo do Estado do que o governo do Estado já arrecada da pauta. Ele não conseguiria, já falaram aqui, o posto não consegue sobreviver. Então, nós entregaríamos a chave para um outro operador. Então, nós não conseguiríamos sobreviver com essa pauta hoje que o governo do Estado está praticando. Então, deputada, nós somos a categoria que mais arrecada hoje para o governo do Estado. Em torno de 20% a 25% é o que a nossa categoria arrecada hoje para o governo do Estado. que nem já foi falado aqui, geramos emprego, pagamos o tributo. A questão de o posto vir a recolher o SMS, acho que nós já tivemos experiências atrás que não foram muito favoráveis. Eu acho que só um recolhendo, que seria a própria Petrobras, seria o essencial. E quanto à flutuação do mercado internacional, do petróleo, a flutuação do dólar, isso, claro, que vai impactar no dia a dia. Agora, se a gasolina chegar a 5,66, isso não é problema do posto revendedor, não é problema do governo, é problema para o consumidor final, que vai pagar mais. Então, nós não podemos... Como o preço é liberado, o preço é livre, pratica-se hoje o preço que você quiser. Se você quiser dar a gasolina de graça, você dá. Então, a preocupação do secretário, eu entendo, ah, 6 reais chega a gasolina, mas não é culpa da revenda, não é culpa do governo de Estado, é culpa do mercado internacional. Então, nós estamos vivendo hoje a flutuação do câmbio e o aumento excessivo, às vezes, do petróleo, que ocorre lá fora, claro que nós vamos ter uma... Ok. Então, deputado Lima, e depois eu vou propor um encaminhamento aqui que eu acho que contempla esses conflitos aqui que precisamos resolver. Deputado Lima. Muito bom dia a todas as autoridades aqui, parabéns, deputada Luciana, por presidir tão bem essa reunião. Gostaria de falar para cada um dos senhores aqui que muitas e muitas pessoas estão nos acompanhando agora, nesse momento. Nós somos... A audiência está boa. E isso é resultado de que esse talvez seja um dos problemas que mais esteja aflingindo o catarinense no dia de hoje. Isso é uma preocupação gigantesca. O preço do combustível, aquele que é o final mesmo da bomba, o sujeito que estaciona o carro lá dentro do estabelecimento de cada um dos senhores e abastece. Isso está sendo pesado para o catarinense. E esse é o problema dele mesmo. E como bem disse o senhor, desculpe, mas eu não relembro o nome do senhor, o senhor, o senhor julho ali, o maior capital que o senhor tem é o cliente nosso. E o maior capital que nós temos aqui são aquelas pessoas que nos confiaram para estar aqui. Então, é o nosso maior capital. E essas pessoas estão nos assistindo agora devido à importância do assunto. Me causou ali uma certa preocupação por parte da declaração do secretário que a providência tomada pelo Estado vai se aguardar o dia 17, ver se existe alguma variação do mercado, do preço do dólar, sendo essa a única alternativa. Nove fora, resumindo-se a conversa, nós vamos esperar o preço do dólar. Pelo que eu entendi, foi isso? Então, eu fico me questionando até o porquê da gente estar aqui, se foi o que eu entendi, eu acredito que todo mundo que prestou atenção aqui entendeu que uma solução inteligente seria esperar, sentar e esperar ver a variação do mercado internacional e do preço do dólar. Mas, enfim, eu acredito que deveria ter alternativas diferentes. O ROT aqui, também soube confessar, vou repetir as falas da presidente dessa reunião, que esse, o ROT, ele chegou à minha mão agora. A gente se constrói uma ideia em conjunto. Obviamente que isso aqui aportou na casa ali, vocês devem ter enviado isso anteriormente. Então, eu vim para uma reunião hoje despreparado. Eu deveria ter estudado isso aqui antes aqui. A Comissão de Finanças, ela não é formada por um único deputado, são por vários. E a porta de todos os gabinetes estão abertos para vocês enviarem cada uma das sugestões de vocês ali para a gente ter um melhor entendimento. Então, a minha pergunta é essa, se nós vamos sentar, o posicionamento do Estado é esse, sentar e esperar a variação do valor da moeda do dólar. Então, eu quero, ainda temos um pedido aqui de fala do deputado Bruno, eu pedi para ele ser bem célebre, porque a gente está aqui no limite do tempo e eu vou propor um encaminhamento que eu acho que contempla aqui uma possível saída para essa questão. Deputado Bruno. Boa tarde, bom dia, na verdade, a todos. Serei breve, mas eu não podia perder a oportunidade aqui desse encontro entre a Secretaria da Fazenda e os maiores pagadores de impostos estaduais de Santa Catarina. Hoje mesmo tem um projeto em tramitação que tangencia o como, que é o que nós estamos discutindo aqui, as formas de se pagar impostos. Mas eu queria, para fazer uma fala aqui, não perder a oportunidade, falar um pouquinho do porquê, da essência, do princípio que nós estamos discutindo aqui. Porque o como é importante, logicamente, só que o porquê os senhores pagam tanto impostos e os senhores irão com certeza continuar pagando muito imposto enquanto o governo de Santa Catarina, enquanto o secretário da Fazenda do Estado, não tratar da maior despesa de Santa Catarina, que é a nossa Previdência Estadual que consome 30% do nosso orçamento público e ela cresce desordenadamente. O secretário da Fazenda, ele não encaminha para essa casa a reforma da Previdência ou por desconhecer os números ou por ignorar o problema por algum motivo político. Ambos os casos são muito preocupantes, mas o fato é que os senhores donos de postos de gasolina, os senhores do setor, continuarão a pagar muito mais impostos cada ano mais enquanto o governo de Santa Catarina não lidar com esse problema. Me preocupa muito o como, que é o que nós estamos discutindo aqui, mas o como é um sintoma de uma doença que é a desordem do nosso orçamento público. Nós tivemos um superávit momentâneo no governo de Santa Catarina por motivos extraordinários. Não é porque nós estamos com a nossa saúde financeira em dia, nosso orçamento organizado, nada disso. Não é por isso, não. Nós usamos 52% de todo o recurso que veio do governo federal para o combate à Covid para pagar Previdência. e me preocupa muito também e novamente eu quero sensibilizá-los para essa pauta, senhores. Os senhores têm que estar atentos à pauta previdenciária do nosso Estado, que é justamente o motivo que leva os senhores a pagar cada vez mais e mais impostos e fazer com que o governo do Estado procure sempre maneiras de tributar mais os senhores. Então os senhores têm que estar atentos a essa pauta de tributação, que é, em essência, uma pauta de desordem no orçamento público. Por isso, mais uma vez, eu gostaria de pedir ao secretário do Estado da Fazenda que deveria ser o guardião das nossas contas públicas para que envie para essa casa a nossa reforma da Previdência. Que não fique tímido por conta da proximidade com o período eleitoral. Não faça isso. Nessa casa temos homens e mulheres muito preocupados com o futuro de Santa Catarina. Envie essa reforma da Previdência para essa casa. Não fique tímido por conta do período eleitoral. Não faça isso. Não faça isso. Santa Catarina precisa ser responsável hoje porque o pagador de impostos na ponta está pagando a conta da nossa inação. Nós precisamos atitude agora. Muito obrigado. Obrigada, deputado Bruno. Eu não vou entrar nesta discussão agora da reforma da Previdência, porque aí nós teríamos que discutir dívida ativa e dívida pública. Então, vamos fazer aqui o registro, mas eu volto aqui ao tema e eu quero propor em comum acordo com o colega Fernando Krelin também, que foi requerente junto comigo desta audiência, o seguinte encaminhamento. Secretário Paulo Eli, durante os últimos anos nós adotamos um procedimento aqui na casa quando se trata de alíquotas do ICMS, de diferentes produtos e setores em Santa Catarina. E em vários destes setores e produtos nós tivemos um diálogo muito bom com a Secretaria da Fazenda, um diálogo muito próximo, aberto com a Secretaria da Fazenda. Me parece que aqui a gente precisa dar continuidade ao que foi levantado nesse momento. Se o ROT veio para nós hoje como novidade e também veio ao senhor como novidade na medida em que não lhe foi encaminhado o projeto de lei, o encaminhamento que eu e o deputado Fernando Krelin estamos propondo é de que as entidades aqui definam três ou quatro pessoas, não mais do que isso, para que a gente possa continuar essa conversa diretamente com o secretário da Fazenda para estabelecer prazos, ações, consensos, naquilo que for possível, naquilo que não for a gente vai discutir outros encaminhamentos se for entendimento em conjunto. Tudo bem? Pode ser esse encaminhamento? Eu acho que é de bom tamanho, secretário Paulo Eli, pode ser? E a gente continua a conversa com V. Exª. Tudo bem? Pode ser, deputada, só que o meu sonho é que a gasolina volte a R$ 4,00 novamente. Tudo bem, eu acho que é o sonho dos consumidores brasileiros e também dos donos de postos de combustíveis. não tenho dúvida, porque aí, inclusive, o consumo aumenta. Certo? Então, acho que é esse equilíbrio que a gente precisa ter, essa sensatez de não termos aqui os extremismos, não é onerar o consumidor, não queremos quebrar o setor, mas também queremos a arrecadação do Estado para fazer política de saúde, de educação, de infraestrutura, ou seja, aquilo que o povo mais precisa. Então, desta forma, eu quero, e me permitam aqui, eu vou puxar o abraço para o meu assado estar, Quero agradecer em nome do Dalla Corte e dos Amir Gali, que são da minha terra, agradecer a presença de todas as representações dos sindicatos, as lideranças, as autoridades jurídicas também, os colegas deputados, agradecer a presença do secretário Paulo Eli, eu sugiro que vocês façam essa designação e nos passem os contatos para a gente fazer essa intermediação. Muito obrigada, eu encerro, apresenta a audiência pública. Obrigado.